Olá a todos, o meu nome é André Amado e sejam muito bem-vindos a mais um workshop Mãos à Obra. Comigo hoje tenho uma cara já muito conhecida dos workshops, é a Carla. Olá Carla, tudo bem? Olá, tudo bem, André, tudo bem. Então Carla, tu que és uma experta aqui em hortas, o que é que nos trouxeste hoje? Olha, hoje o tema eu acho que vai ser interessante para as pessoas lá em casa. São aqui dicas de como as pessoas podem reaproveitar alguns produtos que muitas vezes deitam fora e como estamos na Semana da Sustentabilidade, achámos que seria interessante falarmos sobre alguns produtos como as cascas do ovo, as borras do café, as cinzas, a cerveja, como se percebeu, nem sempre sobra lá em casa, não é? Mas vamos explicar como é que podem aproveitar também a cerveja e as caixas, as latas de atum ou de sardinhas, em vez de estarem a deitar fora, podem também guardar e vamos explicar como é que podem fazer armadilhas para depois as lesmas e os caracóis não atacarem tanto as culturas. Espetacular! E tu tens uma horta comunitária? Sim, olha, as hortas comunitárias começaram com as câmaras municipais, nós temos a nossa horta comunitária que é ali no Conselho de Cascais, eu inscrevi-me há alguns anos, depois ficas em lista de espera, depois é atribuído um talhão. Normalmente as hortas comunitárias funcionam todas em modo biológico e, mais uma vez, as hortas comunitárias fazem muito isto da sustentabilidade, porque é uma agricultura muito urbana e tentamos reaproveitar realmente os produtos que tínhamos lá em casa para depois adobarmos as plantas e não deitarmos as coisas fora, ou seja, é uma forma de compostagem, mas mais direta no terreno. Em termos sociais é muito, muito gratificante porque ficas a conhecer as pessoas ali do bairro, há uma relação, nós tornamos-nos amigos uns dos outros, a nossa horta, por exemplo, organizamos petiscos, bailaricos, quando um não pode ir à horta o outro vai e rega, é um ambiente muito, muito cheiro. Para os miúdos é ótimo, para o meu filho é ótimo, ele adora ir para lá e para os miúdos também. E depois em termos terapêuticos, o contacto com a terra, vivendo na cidade, cada vez mais pessoas procuram realmente as hortas precisamente por isso, eu acho que é muito, muito bom. Isso é espetacular. E nós, o que vamos aprender aqui hoje, podemos utilizar na horta comunitária ou na terra normal? Sim, podes. Aquilo que nós hoje vamos ver, vocês podem perfeitamente utilizar no solo ou podem utilizar, nós aqui simulámos aqui um bocadinho o terreno, arranjámos aqui uma floreira um bocadinho maior, mais larga, mas podem perfeitamente. Nós vamos mostrar fazendo os vasos lá de casa ou em floreiras, sim. Todas as dicas servem para qualquer planta, seja de solo, de terreno, ou seja, de vaso, sim, perfeitamente. Como se isso? Olha, a primeira que nós podemos mostrar é a cinza. É uma coisa que é fácil as pessoas terem em casa, principalmente quem tem lareiras, não é? Eu no meu caso não tenho, mas peço a amigas que me arranjem. E atenção, tudo aquilo que vamos falar hoje, vamos falar dos benefícios, mas também vamos falar dos cuidados. Porque eu sou um bocadinho chata nestas questões do pH. O pH, só para explicar muito rapidamente, o pH do solo e da água para as plantas deve ser neutro, deve andar ali à volta dos seis e meio. Porque quando no solo, os nutrientes estão totalmente disponíveis para as plantas. E às vezes, André, acontece muito isso, os agricultores, ou quem tem hortas, ou mesmo em casa, as pessoas não sabem qual é o pH do sol, e depois adubam, 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 e as plantas ficam amarelas, não crescem e não percebem porquê. Por isso, é muito importante, tanto no uso da cinza, como no uso das outras coisas que vamos falar aqui, as pessoas não usarem demasia. Não exagerar. E usarem da forma como nós vamos explicar. Também porque eu às vezes também vejo pessoas que chegam aqui e despejam quantidades enormes. Um bocadinho à toa. Um bocadinho à toa, depois as plantas ficam completamente amareladas e depois, ah, mas o que é que isto aconteceu? Eu vi, não sei aonde, que a cinza era boa, então carreguei com uma série de cinza. Quanto a cinza é um benefício. Exatamente. Então, antes de mostrarmos como é que vamos fazer, explicar porquê que a cinza é importante ou porquê que é bom as pessoas utilizarem e colocarem nas plantas. A cinza tem um papel de tornar os solos um bocadinho alcalinos, o que significa que alguém que à partida já sabe que o terreno é ácido, juntando a cinza pode equilibrar esse pH. Agora, imagina que ela tem a terra já neutra e vai estar a pôr muita cinza, também pode estar. Vai prejudicar. Por isso, usem, mas com conta peso e medida, não se ponham a usar todos os dias, o ideal é se calhar uma vez por mês fazer então a colocação de cada um destes produtos. André, vou-te pedir ajuda para mostrarmos como é que as pessoas devem misturar a cinza com o substrato, porque nós podemos colocar aqui por cima, ok? Não faz mal colocares aqui um bocadinho, eu depois vou explicar para que é que serve, mas não devemos colocar em demasia, ela deve ser realmente misturada aqui com o substrato, está bem? Queres-me ajudar? Vamos isso. Então, temos aqui, este substrato que nós temos, pode ser um substrato qualquer, vocês têm o vosso, têm o da Ciro, o importante é que seja biológico, está bem? Mas pode ser um substrato universal qualquer. Então, vou-te pedir para misturares aqui um bocadinho. Terra. Desprece-me a aula de culinária, não é? Ora bem, estamos aqui a cozinhar. Sim, podes pôr aí um bocadinho. Mais terra? Sim, podes pôr, não tenhas medo de pôr. Não há problema de pôr mais terra? Não, não, podes pôr à vontade e depois vou-te pedir para pôres um bocadinho então da cinza. Sim. E vamos misturar. Não dá nenhuma quantidade assim definida? Vai pondo que eu te diga, sim, está bom, está bom. E agora misturas, podemos misturar ou com isto se quiseres. Ah, com as mãos também não há problema. Sim, não. Eu gosto também de... Sim, eu sei, eu sei, eu sei. A cinza só tem uma coisa chata, é não colocarem nos dias de muito vento, porque, não é? Porque ela vai levantar toda. E depois até para nós respirarmos é ingrato. Pronto, então nós temos aqui a cinza já misturada. André, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar, o ideal é colocarem mesmo aqui junto ao pé. Assim à volta. Aqui à volta, ok? E porquê que é importante colocar a cinza? A cinza não tem muito azoto, que é o nutriente que ajuda a dar a cor verde e o crescimento às plantas, mas tem muito potássio e magnésio, que são ótimos para o crescimento da planta quando está na frutificação e na floração. Imagina que nós aqui, isto é um tomatário manjericão, já tínhamos o tomatário já crescido, já estava pronto a dar o tomate. A cinza pode ajudar nisso, é um reforço de nutrientes. Sim, nessa parte. Na parte da frutificação, porque tem realmente o magnésio e o potássio. Ou seja, as pessoas podem perfeitamente pôr assim, misturado com o substrato. Ou então, imagina que tu tens na horta caracóis e lesmas. Sim. Que adoram realmente comer aqui. E tenho. Pronto, exatamente. Eu também tenho. E nós já vamos mostrar outra armadilha para as pessoas fazerem. Mais uma dica. Mais uma dica. Para o manjericão. O que é que eu posso fazer no caso de ter lesmas e caracóis a atacarem as minhas culturas? É isso que posso pôr. Então, aqui à volta um bocadinho. Ok? E o que é que vai acontecer? As lesmas e os caracóis, quando passarem ali por cima, é um bocado como se fosse uma lixa, não é? A sério? Não gosto. Não gosto. Não gosto. E acabam por sair ou morrer. Pronto. Por isso, a cinza é ótima também para isso. Está bem? Pronto. Então, a cinza devem misturar sempre com o substrato. Não colocar em demasia. Eu acho que uma vez por mês, como nós ensinámos, principalmente quando as plantas já estão no crescimento do fruto, é ótimo. Uma fase inicial? Eu acho que não é preciso numa fase inicial. Mas pronto. Podem pôr, mas eu acho que numa fase inicial, se calhar colocava mais aqui as borras do café. Queres passar então para as borras do café? Vamos. Vamos, sim, senhor. Então vamos a isso. Então, as borras do café, eu vou-te pedir, aliás, nós podemos espalhar esta que está aqui. Aproveitamos já de tudo isso mesmo. É, porque vamos usar esta embalagem. Você não vem mexer um pouquinho com a terra ou deixamos ela assim à superfície? Olha, podes deixar assim à superfície, porque depois o que é que vai acontecer? Nós regamos bem e a cinza vai descendo e vai indo até às raízes e depois a planta absorve assim os nutrientes da cinza, por isso não tem mal ficar assim. Até porque, como ela está misturada com o substrato, não está tão leve e não voa, não é? Se tiver vento ou qualquer coisa. Vamos passar para as borras de café. Ok. É um produto que quem consome café em casa, eu, por exemplo, não consumo, mas peço a quem consome. Ou também há muitos cafés hoje em dia que têm, até têm saquinhos e dão às pessoas, o que é ótimo. Sim, é verdade. Dentro de um café, por exemplo, temos sempre lá borras. Sim, e podes pedir. Vou pedir-vos também para terem cuidado com uma coisa, porque muitas pessoas me perguntam isso e que muitas vezes corre mal à aplicação das borras, porque repara, as borras, se nós deixarmos em ambiente húmido e fechado, o que é que acontece? Começa a apodrecer, não é? Por isso, se eu colocar em cima aqui da terra e se não a colocar misturada com a própria terra, o que é que vai acontecer? Ela vai apodrecer mais facilmente e vai ser uma fonte de fungos. Por isso, em vez de ser uma coisa positiva, às tantas tornam-se uma coisa negativa. Por isso, eu prefiro sempre que vocês lá nas hortas ou em casa, mesmo, eu depois vou misturar aqui com uma planta de vaso, devem sempre misturar primeiro no substrato. Está bem? Ok. Então, se quiseres, André, misturar, vamos fazer o mesmo como fizemos com a cinza. Igual? Primeiro sempre a terra? Sim, sempre primeiro o substrato e depois as borras de café. As borras de café, ao contrário da cinza, a cinza tem tendência a subir o pH, ou seja, torna o solo mais alcalino. A borra de café, ao contrário, tem tendência a abaixar o pH, ou seja, acidifica mais o solo. Por isso, até há pessoas que misturam as duas, sabias? As borras de café, misturam a cinza e as borras do café, que é para equilibrar. Para equilibrar o pH, ok. Mas eu pessoalmente não gosto tanto, eu gosto que vocês façam assim, separado. As borras de café têm mais azoto, porque a cinza, a madeira, como foi queimada, perdeu parte desse azoto que existia nas aros ou nos troncos. Está bom assim? Sim, sim, podes misturar agora e vamos fazer exatamente igual, colocar à volta e olhem, perguntam-me às vezes, por causa dos cães e dos gatos, os grãos de café, se vocês colocarem assim em alguns pontos estratégicos no jardim ou dentro aqui, por exemplo, dos vasos, os animais não gostam, então afastam-se, mas isso tem que ser o grão, não pode ser mesmo o grão. Eles separam esse grão na terra, à volta do... Sim, porque eles não gostam nada do cheiro, então posso ir embora, coitado. Muito bom, porque às vezes é sempre o problema dos animais, estarem a comer a horta. Outra dica ótima das borras de café é contra as formigas, há muitas pessoas que me perguntam, ah, tenho formigas que atacam os vasos e depois vão para cima das plantas, depois andam para lá comer as folhas e não sei o quê, colocar também assim as borras do café à volta, por exemplo, aqui, por exemplo, imaginem que uma pessoa tem um vaso, um ornamental, um tomateiro, o que for como este caso. Pode perfeitamente colocar, misturado um bocadinho com o substrato, eu vou mostrar aqui as duas, colocar aqui à volta e vão ver que tanto as formigas como as lesmas e os caracóis fogem dali. E provavelmente os gatos também, mesmo as borras do café, provavelmente também vão... Sim, sim, sim. É muito bom. Eu acho que é uma ótima dica para quem tem vasos lá em casa de ornamentais. Até claro. Eu estou a olhar aqui na cerveja... Eu sei, eu vi. Diz-me, o que é que vamos utilizar aqui a cerveja? Não vamos ver. É assim, não. É assim, eu sei que é difícil vocês guardarem cerveja lá em casa. Raramente sobra. Sim, raramente sobra. Mas eu achei que era interessante trazer porque nós estamos na época do verão, mais uma vez estamos a falar das lesmas e dos caracóis e achei que era ótimo explicar como é que vocês podem reaproveitar as latas de atum ou de sardinha para fazer armadilhas. Ok? Pronto. Então o que é que vamos fazer? Exatamente. Vamos fazer aqui um buraquinho. Ok. E a ideia é colocar a lata mesmo ao nível do sol. Ok? É quase como se fosse uma piscina. Uma piscina para elas. Uma piscina, exatamente. Agora o que é que eu te vou pedir, André? Vais a encher com metade a água e a lata. Ok. E depois no fim colocamos a cerveja. Claro que vocês podem pôr tudo cerveja, mas também para não gastarem tanta cerveja. Não vamos estar a desperdiçar. Espera aí. E agora vamos pôr a cerveja. E porquê a cerveja? Tanto o caracol como a lesma são muito atraídos ao cheiro do lúpulo da cevada. Por isso, há pessoas que até me perguntam, o que é que é melhor? É a cerveja normal ou a preta? A preta até seria melhor porque tem um cheiro mais intenso. Exatamente. Pronto. Se vocês lá em casa tiverem este problema com manjericão em floreiras, podem deixar assim e mesmo nas hortas. A única coisa que têm que ter cuidado é, por exemplo, chove, não é? O que é que vai acontecer? Isto vai transbordar. Vai transbordar. Às tantas é mais água do que cerveja que está dentro. A armadilha vai ficar sem efeito. Exatamente. Acontece muitas vezes. Mas depois é ir mudando, não é? O que é que nós fazemos? Levantamos, tiramos a água. E voltamos a colocar tudo outra vez. Voltamos a pôr um bocadinho de água e cerveja e deixamos estar. Exato. Por isso, repara, demos aqui três dicas contra as lesmas e caracóis. Espetacular. E até vemos animais. Ou seja, os cães, os gatos... Exatamente. As burras do café, as latas com a cerveja e com a água, não é? Que é ótimo para esta altura do ano realmente as lesmas e os caracóis estão a atacar em força. Falta nos... Os ovos. Os ovos. O que é que nós fazemos com os ovos? Temos aqui uma primeira dica. Há pessoas que acham estranho, às vezes passam em algumas hortas e veem isto assim. Não sei se vocês já viram. Assim, umas canas com os ovos aqui. Um meio pendurado. Sim. O meu filho na minha horta comunitária às vezes diz, oh mãe, podemos pintar os ovos e não sei o que. Podem perfeitamente. Normalmente nós colocamos isto porque... Nesta altura do ano, quem tem hortas ou tem hortícolas em casa sabe que as lagartas é uma coisa terrível. E perguntam-me depois a nível de produtos biológicos como é que podem atacar a lagarta. Há pessoas que tiram com a mão, pronto. Mas é muito chato. A borboleta deixa os ovos da lagarta. E isto é daquelas mesinhas caseiras, mas que funciona mesmo. E então, como elas veem um ovo maior... Ok. Não é? E acham que é um ovo de outros inimigos delas, então afastam-se e não deixam os ovos delas nas couves e nas outras hortícolas que normalmente costumam ter. Muito bom. Por isso é uma ótima forma. Podem aproveitar os ovos e deixar assim. Normalmente a borboleta anda muito ativa entre fevereiro e o verão. Ok. Por isso, o que é que nós fazemos? Entre esses meses deixamos assim os ovos, não é? Depois tiramos e depois podemos fazer aquilo que vamos mostrar a seguir. Há outros truques? Sim. Ok. Então... O cálcio é ótimo porque de facto tem imensos nutrientes, exatamente como é para nós seres humanos, também é uma ótima fonte de nutrientes para as plantas. Principalmente o cálcio também é um ótimo nutriente para o crescimento das plantas. Nós aqui não temos uma máquina que dê para triturar, não é? Pronto. Mas o que é que eu te vou pedir? Posso ajudar? Nós podemos partir e o ideal é ficar o mais desfeito possível porque se nós colocarmos as cascas assim muito inteiras junto à planta vai demorar muito tempo a degradar, não é? Pronto. Por isso o ideal é isto estar o mais triturado, quase que já numa farinha, para colocarmos aqui à volta. Está bem? Vamos fazer onde? Sim. Vamos fazer aqui. Eu vou tirar aqui as coisas para tu poderes partir. E utilizamos este prato para poder partir o ovo? Sim. Para poder partirmos, sim. Pronto. A ideia é se calhar podes partir assim às mãos. Posso esmagá-lo assim com as mãos? Sim. Força, força. E depois temos aqui o martelo. O ideal é realmente estar um bocadinho mais picado, sim. Há pessoas que conseguem realmente transformar isso em farinha, não é? Usamos só um ovo? Dois ovos? Também são as quantidades? Sim. É isto que eu vou explicar. É assim, há muitas receitas para isso. Eu acho que também convém ter um bocadinho de bom senso. Apesar do ovo não ter esse problema tanto com a questão do pH, é uma questão de vocês também porem só um bocadinho. Exatamente como nós já explicámos noutros vídeos, a quantidade do adubo. Isto também é um adubo, não é? Só que é um adubo orgânico, não é? Isso é um pouquinho diferente. Sim. Pronto. Então, vamos colocar assim à volta. Está bem? E depois misturamos aqui um bocadinho com a terra. Podes pôr ali à volta do manjericão. Sim. Muito bem. Já vais fazer no teu manjericão estas coisas todas, não é? Vou experimentar tudo lá em casa. Acho bem. Eu vou dizer se resulta ou não. Exato. Espero que sim. Espero que sim, que estou a precisar. E depois misturas. E depois regamos. Sim, misturas um bocadinho com a terra e depois regamos. E pronto, são estas as dicas de produtos que podem reaproveitar lá de casa, de forma sustentável e darem nutrientes às vossas plantas e também protegerem as plantas. Porque não só nutrientes, como também a proteção de pragas e doenças. Muito bom. Obrigado, Carla, por todas estas dicas. Obrigada eu. É sempre tão bom. Nós temos muitas coisas lá em casa que devemos aproveitar para uma horta e até, aliás, criar uma horta sustentável e comunitária como tu tens. Sim. Se gostaste deste workshop e tu também queres fazer a tua horta sustentável, podes encontrar grande parte destes artigos em qualquer loja Lohamerlan ou Lohamerlan.pt. Muito obrigado por ter assistido. Até à próxima e vamos pôr mãos à obra.